Oi, oi, pessoal! Aqui é o Giovanni, planta no início de matemática do Poliedro. Vou resolver agora o exercício 27 da lista de áreas de quadriláteros do professor Rodolfo. Nesse exercício diz que seis círculos, todos de raio e um centímetro, são dispostos no plano. Aqui a gente tem as figuras que lhe dão o enunciado, um esboço das figuras. No item A, pede para calcular a área do triângulo ABC. Então, o triângulo ABC está aqui. Pela formação, formatação da figura, a gente tem que ABC é um triângulo equilátero. A gente denominou que o lado desse triângulo é L. E percebe que se a gente pegar o centro desse círculo, baixar o raio, lembra que raio e reta tangente formam 90 graus. Então, do vértice até o ponto de tangência, a gente chama de X. De K é simétrico, então também tem X. E de centro até esse centro tem 1, 2, 3, 4 raios, cada um valendo 1 centímetro. Então, a gente tem 4 centímetros no total. Portanto, o lado L do triângulo equilátero é 4 mais 2X. Se a gente encontrar o valor de X, portanto, a gente já consegue calcular a área do triângulo, até porque a área de triângulo equilátero é lado ao quadrado raio de 3 sobre 4. Mas aqui, pela simetria, até porque aqui ambos são pontos de tangência, então a gente tem essa simetria, a O1 a gente tem que é uma bissetriz, portanto, aqui é 30 graus. Um triângulo retângulo, cateto oposto e adjacente, a gente usa tangente. Tangente de 30 é 1 sobre X, tangente de 30 a gente conhece, X vai ser raiz de 3 centímetros. Agora que a gente encontra o valor de X, portanto, sabe o lado do triângulo, é só substituir aqui na área e calcular e encontrar que a área do triângulo ABC vale 12 mais 7 a rei de 3 centímetros ao quadrado. Já no item B, ele pede para calcular a área do paralelogramo MNPQ e depois comparar com a área do triângulo que a gente acabou de calcular. Antes, perceba que essa situação aqui é análoga a essa, portanto, A, O2 e MR2, ambos valem X. X a gente já calculou, não precisa calcular de novo, mas nesse canto aqui, antes era fechado, agora é aberto. Já que é um paralelogramo, esse lado e esse são paralelos. Então, aqui era 60, aqui é 60 também. Agora, de K tem 120, que é o suplemento de 60, mas, pela mesma lógica, que era a bissetriz, aqui também é a bissetriz, então fica 60 a 60. S1, S2, N, que são o centro e o ponto de tangência, a gente formou um triângulo retângulo aqui. Lembra? Raio e reto tangente formam 90 graus. 60 graus, 1 é cateto oposto, Y, que é essa medida S2N, é cateto adjacente, a gente usa tangente. Tangente de 60 é 1 sobre Y, tangente de 60 é raiz de 3, Y vale raiz de 3 sobre 3 centímetros. Agora que a gente sabe X, sabe Y, sabe 4, a gente sabe toda a base do paralelogramo. Para encontrar sua área, precisa dessa altura, a gente muda de H maiúsculo, que é a altura toda do paralelogramo. Antes disso, a gente precisa dessa altura, até porque essa altura H é o raio de em cima, mais o raio embaixo, e essa variação entre o centro e centro. Perceba que aqui não são dois raios. Dois raios estão inclinados aqui. Perceba que os círculos não estão um em cima do outro certinho, eles estão deslocados. Então, essa altura aqui, a gente consegue perceber que é a altura de um triângulo equilátero de lado igual a dois raios. Raios valendo 1. Então, esse triângulo equilátero aqui vale 2 centímetros de lado. A altura de triângulo equilátero é lado raio de 3 sobre 2. Portanto, essa altura, sabendo que o lado desse triângulozinho vale 2, essa altura vai ser raio de 3 centímetros. Agora sim, essa altura vale 2 mais H. Portanto, raio de 3 mais 2 centímetros. Por fim, a área de paralelogramo, base vezes altura, Mn vezes nosso H. H, portanto, X mais 4 mais Y, X mais 4 mais Y, vezes o H, que é a raio de 3 mais 2. X a gente conhece, Y a gente conhece, substitui, faz a distributiva, organiza. A área desse paralelogramo vai ser 20 raio de 3 mais 36 sobre 3 centímetros ao quadrado. Agora perceba, 36 sobre 3 é 12. 20 sobre 3 dá quase 7, dá menos que 7 vezes raio de 3. Ou seja, compara esse valor com o valor que a gente tinha calculado. Isso aqui é um pouco menos que aquela área encontrada antes. Portanto, a área do paralelogramo é menor que a área do triângulo. Aqui eu escrevi que a área do triângulo é maior que a área do paralelogramo, mas são equivalentes. Espero que tenha ficado claro. Bons estudos!